Fiquem ligados, vocês vão assistir De Tudo Um Pouco, Dedes em Casa. Oferecimento Exata Farmácia de Manipulação, há 17 anos trabalhando para o seu bem-estar. Outlet Mobile, o verdadeiro outlet de móveis de Uberlândia e região. Aparato Joias, eternizando os melhores momentos da sua vida. Fala, fala minha gente, sabadão na área. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que todos os sábados, às 18h50, você tem um encontro com a gente aqui na telinha da Band com o De Tudo Um Pouco. E hoje a gente vai começar o programa indo lá para São Paulo, bater um papo nos camarins, né? Com o Neto. Então, solta o VT. A Ricardo Almeida. Você sabe que o Godói, filho do Godói, trabalhou lá durante muitos anos como gerente do Ricardo Almeida, desde a fase que o Ricardo Almeida não era conhecido e que, por sinal, é um cara muito legal que vestiu boechar aqui na Band, o Ricardo Almeida. Muito legal. Muito maravilhoso. É maravilhosa. Não, galera, vou te falar uma coisa, né? Esse Neto é uma figura, realmente. Valeu, galera. Obrigado, Cátia. Obrigado, Neto. Todo mundo ligadinho. E agora a gente tem um quadro novo no programa, que é o Nossa Gente Show, onde a gente vai mostrar as pessoas da nossa cidade, artistas plásticos, artesãos, artesãs que fazem um trabalho bacana. E hoje a gente vai começar com a Iracy Amaral. Então, olha, vamos ver o trabalho dela aqui, gente. Vou falar para vocês. É incrível. Olha só. Bom, oi, gente. É um prazer estar aqui convidando as pessoas para conhecer um pouco do meu trabalho aqui no meu ateliê, né? Eu vou falar um pouquinho a meu respeito e do meu trabalho. Eu sou artista plástica, formada pela Universidade Federal de Berlândia, mas com ênfase em cerâmica. Desde que eu me formei, eu venho trabalhando, desenvolvendo cada vez mais o meu trabalho na cerâmica. E a partir disso, as coisas foram se desenrolando e eu fui ganhando espaço e conquistando cada vez mais aquilo que eu queria realmente na vida, né? Então, eu vim mostrar para vocês um pouquinho da argila, né? O que é argila? Eu tenho aqui dois tipos de argila. Muitas pessoas pensam que trabalhar com argila ou barro é só você pegar o barro e manusear. Não é. Ele é todo preparado para uma queima de alta temperatura. Ele tem aditivos que vão melhorar a resistência, né? Dessa argila, melhorar a composição para que ela aceite depois o esmalte que a gente vai colocar na peça, na finalização e principalmente para aguentar uma temperatura alta. Porque aqui, por exemplo, eu chego a queimar 1240 graus, 1220, 1240, então a argila tem que ter essa resistência, né? Então, não é só o barro como a gente vê que os índios utilizam e eles têm uma queima bastante simples, né? Então, é uma queima de 900 graus. Para isso, essa argila, o barro, sem tantos aditivos, funciona. No nosso caso aqui, não. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguma coisa, né? De um trabalho que a gente começa a fazer. Essa técnica, a chamada técnica do rolinho, que você começa colocando os rolinhos para ir construindo a parede na peça. É uma das técnicas mais antigas, mais utilizadas que tem, que você vai construir paredes sobrepondo os rolinhos de argila, que a gente prepara e vai assim subindo, né? Existe um processo que a gente vai colando, né? Essa peça na outra, você vai... nós chamamos de costurar a peça. E aí, você vai acrescentando essa argila mais mole, vai pressionando, né? E assim sucessivamente, né? Eu uso também a técnica do torno, que aqui eu tenho uma pecinha já começada, para peças que a gente define mais... regular, com bastante rigidez, firmeza, no seu aspecto, né? E para sair bem uniforme. Esse estilo de trabalho, a gente pode criar essas peças mais orgânicas, né? Embora você querendo, você consegue também fazer um acabamento perfeito nela, né? Eu tenho aqui, para mostrar os diferentes pontos de secagem da argila, tá? Esse aqui, ela está mais molhada, que a gente chama de ponto de couro, tá? Então, isso aqui, ela ainda vai... mais dias para secar, ela está secando já uns 10 dias, por ser uma peça grande, demora para secar, tem que secar lentamente, coberta com um plástico. Essa daqui já está no ponto de couro mais seco que essa. E essa aqui está começando a ficar no ponto de osso, tá vendo que ela está mais clara, o meio ainda está um pouco úmido, e aqui a borda dela já está no ponto de osso. Quando ela ficar totalmente seca, ela fica assim mais clara. Aí sim, está no ponto bom para a gente levar para o forno. Aí ela vem aqui para o forno, para ser queimada, a primeira queima, onde ela vai sair desse jeito. Olha, isso aqui é o que nós chamamos de biscoito, que é a primeira queima que a gente faz. Depois disso, o trabalho é lixar, limpar, esmaltar, e daí ela volta novamente para o forno, para a alta temperatura, para poder dar o vidrado do esmalte, que é finalizado esse tipo de vidrado. A gente tem várias cores, vários tipos de esmalte, e daí é onde a gente vai finalizar. Aí essa peça também, o esmalte. Então assim, o processo é demorado. Eu costumo dizer que ele é simples, ele só precisa de tempo de dedicação. A gente consegue fazer muita coisa, já agila muita coisa na cerâmica, e assim a gente vai desenvolvendo. As ceramistas, cada uma tem sua peculiaridade, seu jeito de trabalhar, criam uma técnica sua, e assim a gente vai desenvolvendo cada vez mais. É isso daí, parabéns, Diracir, seu trabalho é incrível. Agora eu quero saber o que as pessoas andam fazendo na quarentena. E o Dr. Rodolfo Ferrari vai contar para a gente um pouquinho como está a rotina dele e dar dicas também. Olha só. Então o que mudou na minha rotina hoje? Saio muito menos de casa, aos finais de semana a gente pede comida, mas ao mesmo tempo estamos com a família, estamos mais unidos em casa nesse processo. A rotina dentro de casa, aquela questão de estar sempre lavando as mãos, sempre se precavendo, tentando proteger, na verdade, o próximo. As compras, talvez a gente faça menos compras, ao invés de ir todo dia no supermercado, você vai uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, na verdade, tem que se evitar, tem que se fazer um distanciamento social. Aqui na clínica a gente segue isso também, segue as normas, todo mundo usa máscara, eu tiro a máscara em poucos momentos, tem a questão da sepsia, tudo bem cuidado, reduzimos o número de pacientes para que não fiquem aglomerações aguardando. Então, realmente existem mudanças, mas a gente tem que tentar superar e evoluir com isso. Valeu, Dr. Rodolfo Ferrari! E olha só, a gente está esperando a quarta temporada do Desafio Vai Encarar, hein? E agora vamos para um giro de notícias com a Débora Pérez para saber tudo o que rolou, né? no De Tudo Um Pouco, durante a semana. Oi, Deds, e eu chego trazendo os destaques para você ligadinho no De Tudo Um Pouco. E o Hemocentro de Uberlândia está com o estoque de sangue baixo devido à pandemia do Covid-19. O número de doadores está 40% abaixo do normal. Antes eram 180 pessoas em média por dia e agora são apenas 70. Os tipos O e A positivo estão 50% do estoque. Já o O e A negativo estão com 60% do estoque. E para você que deseja doar, é necessário agendar no site emominasmg.gov.br. E você já pensou em, ao chegar em casa, se deparar com um animal silvestre ou peçonhento no seu quintal? Com certeza isso lhe causaria muito espanto. Mas com o crescimento das cidades, isso se tornou algo normal. E só em Uberlândia, esse ano, já foram capturados 106 animais na área urbana. E caso você encontre algum animal silvestre, não faça o contato com ele. Chame o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate. E vamos à programação das lives no YouTube para esse fim de semana. E daqui a pouco, prepara, porque às 8 da noite tem show online da Anitta. E um pouco mais tarde, tem live da Mayari Maraíza. Amanhã, às 2 da tarde, tem Cléo de Bá. E às 4 da tarde, o grupo Revelação traz o melhor do pagode. E para finalizar o Domingão, às 8 da noite, tem Projeto. E eu fico por aqui, semana que vem eu volto. Um bom fim de semana. Valeu, Débora. Gente, e olha só, nessa época de isolamento social, né, a melhor coisa que tem que se fazer é ficar em casa, realmente se cuidar e ter uma casa bonita, organizada, com móveis novos. Eu queria falar para vocês do Outlet Móvel, que é o verdadeiro outlet de móveis, né, de Uberlândia e região. Lá você encontra poltronas, sofás, mesas, cadeiras, tudo novinho. Olha só essa oferta que eu vou falar para vocês. Olha só, gente, essa sala de jantar, com 1,20m por 90, com 4 cadeiras estofadas, hein? Só 1.299 à vista. Então você faz o seguinte, ó. Você pega o seu celular, aponta para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E aí você já vai entrar em contato direto com os consultores através do WhatsApp, tá? Então, ó, pega seu celular, aponta para o QR Code aqui da tela, e já vai entrar direto no WhatsApp, tá? Se você não tem esse sistema ainda, você pode baixar ele no iOS, né, na loja da Apple Store, ou também no Google Play. Então fica ligadinho, tá? E vou falar para vocês, gente, ó, eu falo de carteirinha. Outlet Móvel é o verdadeiro outlet de móveis de Uberlândia e região. Nossa casa aqui, ó, minha casa, né, é toda com os móveis lá do Outlet, tá bom? Então fica ligadinho nesta super oferta. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não, tá todo mundo na tela da banda. É isso daí, estamos de volta de Tudo Um Pouco, eu na minha casa e vocês na casa de vocês, tá? Agora eu quero dar uma dica bem legal de um livro da Monja Coen, Zen para Distraídos. Você é distraído? Ó, esse livro é muito bacana, ele é fininho, fácil de ler, muito legal a leitura, então é a nossa dica de livro para você que está ligadinho, tá? E agora nós vamos lá para Letícia Vilela, que vai falar para a gente um pouquinho, né, das cartas, do tarô, do pessoal que está mandando para a gente. Se você quiser fazer perguntas, manda o seu nome completo, data de nascimento e cidade para o nosso super zap que está aparecendo aqui na tela. Letícia, é com você. Olá, Dedes, é um prazer estar aqui com você novamente no De Tudo Um Pouco. E agora nós vamos para a pergunta do Marcos. Olha, vamos tirar para o Marcos, ele está preocupado com a relação dele com uma mulher. Vamos ver como é que está essa relação, Marcos. De fato, ela é uma mulher bem poderosa e ela dita um pouco as rédeas, né? Vamos ver se você, como que você deve se comportar com ela. Fala, olha, vai aproveitando o que acontece, mas você tem que ter sempre um pouquinho as rédeas na mão, assim, o quanto eu me jogo, o quanto eu me seguro, porque não é um relacionamento que vai caminhando liso, ele vai e volta. Então, diz que você tem que saber o que você vai buscar nesse relacionamento, certo? O que é que você quer nesse relacionamento? Você tem que buscar principalmente a sua paz, tá? Tem que ter amor e paz. Então, nisso é você que decide, é você que controla, tá, meu querido? E o Tarot fala, é uma boa companhia para você. Não se culpe por amar, tá? É assim mesmo, o amor nos deixa inseguros, mas sempre é você que escolhe, Marcos. Então é isso para você, Marcos, e agora a gente vai responder para a Renata de Uberaba. Ela quer saber sobre o amor. A Renata quer saber do amor, se há possibilidade de união. Fala, olha, Renata, por enquanto a possibilidade é de prazer, é de alegria, não é de nada, vamos dizer, focado num relacionamento de, com mais comprometimento, tá? Então é para você curtir. O Tarot está falando nada de união, por enquanto não. É para curtir, é para ficar feliz, é para ter prazer, entendeu? Isso é que o Tarot está mostrando aqui para o relacionamento. E agora, continuando com o Uberaba, a gente vai tirar as cartas para a Silvana, ela quer saber sobre a saúde dela. Olha, Silvana, de fato, agora está um probleminha a sua saúde, né? Tem um pouco de... como se tivesse um pequeno martírio aí com você mesma, então pode ter algum probleminha de saúde, mas é só focar num tratamento certo que logo acaba. Em dois meses, dá você muito saudável, minha querida. e seguindo saudável por aí, tá? Muito mesmo. Às vezes, algumas mudanças de hábito também, em tempos de pandemia, quem não, né? Temos que mudar muitos hábitos. Mas está muito bom. Se você tiver um problema hoje de saúde, em dois meses, ele está completamente resolvido e você é muito saudável, querida. Então é isso para você, Renata. E olha, gente, eu vou me despedindo. Quem quiser fazer comigo uma consulta completa, me procura pelo WhatsApp. E quem quiser fazer três perguntas gratuitas, essa é a minha promoção aqui nos tempos de pandemia, a minha doação de trabalho. É só me procurar no Facebook ou no Instagram que eu respondo três perguntas gratuitas por pessoa, ok? Obrigada, Dedes, por mais esse sábado juntos e até a próxima. É isso daí. Obrigado, Letícia. Esse bloco está mais esotérico, digamos assim, né? Agora a gente vai conhecer um pouquinho da Helena Cristais. E ela vai explicar para a gente, né, as propriedades de algumas pedras. Olha só. Gratidão, Dedes, por estar aqui no seu programa. A Helena Cristais é uma loja especializada em vendas de pedras e cristais que atende todo o Brasil através das vendas do site. Hoje, a minha dica é falar sobre a prosperidade. Gente, a gente precisa muito de trabalhar nesse campo, né? De todos serem prósperos. Aí eu trouxe para vocês o citrino e a pirita. São duas pedras maravilhosas para limpar esse campo, né? para atrair o dinheiro, né? Para a gente estar trabalhando, a gente ser prósperos, trazer alegria no nosso trabalho, né? E que venha prosperidade para todos nós, né? E vamos falar também de uma pedra muito importante que trabalha a nossa calma, né? É uma pedra azul que se chama cianita azul. Gente, ela é perfeita para a gente estar em casa, né? Ela é uma ligação com o anjo, a fãs de Miguel. Então, ela traz calma, equilíbrio, né? Tudo que a gente está precisando neste momento, né? Que passe rápido, que vai dar tudo certo. Então, pensamento positivo. Então, cianita azul. Pode ser usado em qualquer lugar, tá? E vamos para o clínico geral? Gente, cristal transparente. É um mestre. Ele tem o poder de ajudar em todos os quesitos, né? É saúde, é prosperidade, limpeza de ambiente, né? Essa ponta, ela busca no universo a energia para trabalhar todo o nosso ambiente. Pode ser deixado em qualquer lugar da nossa casa, de um trabalho, né? Cristal transparente. E vamos falar das pedras verdes, né? Não esquecendo. Por quê? Pedra verde conecta com a nossa cura, né? Uma energia que vai fazer, trazer para nós essa limpeza energética, né? Limpar esse campo doentio, né? Tudo que a gente precisa neste momento é trabalhar a saúde, né, gente? Vamos, então, usar as pedrinhas verdes. Esse daqui é o Quartos Verdes. E uma dica maravilhosa que eu faço todos os dias e recomendo para vocês é um tratamento que você mesmo pode fazer. É o kit de sete chagas. Vem sete pedrinhas, né? Nós vamos estar colocando, né? Eu ensino para vocês, tá? Então, vocês podem entrar em contato através da rede social, Instagram, Facebook, né? O site para dar uma olhadinha e no blog, né? O nosso blog é perfeito para vocês estarem obtendo maiores informações a respeito desse mundo mágico dos cristais. Valeu, Helena! Obrigado! E a gente quer saber mais sobre cristais e pedras, tá? Na próxima semana, eu te espero aqui novamente. Agora, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. E eu aqui em casa, vocês na sua, mas todo mundo ligadinho aqui no De Tudo Um Pouco na tela da Band. É isso daí! Estamos de volta! Obrigado pela sua audiência. Eu na minha casa e vocês na casa de vocês. Todo sábado, às 18h50, a gente tem um encontro, hein? De Tudo Um Pouco aqui na telinha da Band. E agora, vamos ver com a Louise o que ela vai apresentar para a gente hoje. Louise, contigo! Oi, gente! Como vocês estão? Olha, só para vocês morrerem de inveja, dá uma olhada onde eu estou. É brincadeira, né? Expectativa e realidade. A gente poderia ir até na praia, mas a realidade é lavar muita louça. E olha, como o único passeio possível é sair de casa e ir até a rua levar o lixo, um pai da Espanha viralizou, está fazendo muito sucesso, porque ele teve a ideia de todos os dias se fantasiar de um personagem diferente com a sua filhinha. E, gente, a internet pirou. Olha que fofura! E, gente, não poder ver como as coisas são em realidade. Ela é a que antes de cruzar temos que chegar até o coração. Enquanto isso, as contas não param aonde chegar. E tem gente fazendo até sorteio para ver qual boleto vai ser pago naquela semana. Dá uma olhada! Gente, por hoje é só. Quem puder ficar em casa, por favor, fique, que logo isso vai passar e a gente vai poder estar perto de novo, tá bom? Um beijo e tchau, tchau! Valeu, Luiz! Brigadão, tá? Agora, gente, quero falar para vocês da farmácia de manipulação Exata, hein? Você de casa, né, que precisa de manipular um remédio, não tem outra, tá? A Exata é a melhor de Berlândia e região. Então, você manda pelo WhatsApp, eles têm um atendimento muito legal. Você manda receita, eles mandam direitinho e mandam entregar na sua casa, tá? Essa aqui é a minha fórmula da beleza que a doutora Caroline Perillo passou para mim, né? Então, ó, eu vou fazer só assim, ó, mostrar assim sem revelar a fórmula. Mas, muito bacana, Exata Farmácia de Manipulação. Agora, já que a gente falou de beleza, né, vamos para uma super dica com a doutora Caroline Perillo. Olá, pessoal que está aí ligadinho no programa de Tudo Um Pouco com o Dedes. É um prazer estar aqui de novo com vocês e hoje, para falar de um tratamento que eu gosto muito que é o laser fracionado. Então, para que serve o laser fracionado? Ele tem uma infinidade de indicações. Rejuvenescimento, tratamento de manchas, tratamento de cicatrizes, tratamento de estrias, fechar os poros e mais outras desordens dermatológicas que aí o dermatologista vai saber indicar. Hoje, eu vou mostrar para vocês o tratamento de mancha com laser fracionado associado a um outro tratamento que é muito legal que é o Drug Delivery. E aí, eu vou mostrar e explicar tudo direito, tá? Então, eu estou aqui com a Tássila que está muito incomodada com essas manchas o famoso melasma e nós vamos tentar dar uma melhorada nessa pele e dar um upgrade para que ela continue tratando porque a gente sabe que melasma não tem cura, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo e depois o próximo tratamento que é o Drug Delivery junto com laser fracionado. Então, a gente terminou o laser e agora eu vou colocar uma água termal hidratante no pós e depois fazer o Drug Delivery. O que é o Drug Delivery? é a aplicação de substâncias que vão entrar mais facilmente na pele porque a gente fez o laser antes. Então, o que eu vou aplicar nesse Drug Delivery? Eu vou aplicar uma substância que contém um mix de ácidos. Então, a gente vai colocando em toda a região que a gente fez o laser para que essas substâncias entrem melhor na pele já que a gente fez o laser antes e ajudem no clareamento. Então, nós terminamos o procedimento ela está toda protegida prontinha para ir para casa e o que vai acontecer amanhã? A pele pode ficar mais escurecida e avermelhada e também pode inchar. Ela vai ter todos os cuidados que eu vou orientá-la e retornar daqui uns 15 dias para a gente ver o resultado. E eu espero que vocês tenham gostado até semana que vem com mais uma dica e é com você, Dery. Valeu, doutora Carolina e Perillo. Obrigadão. Semana que vem tem mais uma super dica. Agora, hora de cantar para subir. Low Battery. Obrigado pela sua audiência. A gente volta no próximo sábado às 18h50 aqui na telinha da Band, tá? E agora eu vou aproveitar a minha caminha que é a da Paula Decorações e vou ficar por aqui assistindo o Jornal da Band. Valeu, até semana que vem aqui no De Tudo Um Pouco. Vocês assistiram De Tudo Um Pouco. Oferecimento Exata Farmácia de Manipulação. Há 17 anos trabalhando pelo seu bem-estar. Outlet Mobile, o verdadeiro outlet de móveis de Uberlândia e região. Aparato Joias, eternizando os melhores momentos da sua vida. de repente, E aí e a te